Olá, meu nome é Humberto Miranda, sou professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico. Venho convidar toda a comunidade para o Fórum Amazônia em Trânsito, Estratégias, Impactos e Impasses para o Século XXI. O Fórum será realizado nos próximos dias 21 e 22 de outubro deste ano. O que está acontecendo com a Amazônia? Temos a real dimensão de seus problemas e impasses? Qual o grau de comprometimento futuro de seus valores e práticas etnoculturais e suas riquezas ambientais? Que interesses estão afetando o futuro da Amazônia no século XXI? A partir dessas questões, nossos convidados e convidadas buscarão refletir, debater e propor estratégias. Veja a programação e inscreva-se na plataforma dos fóruns permanentes da Unicamp. Participe!